E olha, e encerrou ontem, gente, o prazo para regularização do título de eleitor. Aqui em Três Lagos, os eleitores enfrentaram fila no último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O técnico florestal Francisco Machado de Amorim foi um dos eleitores que deixou para fazer a transferência de domicílio na reta final para o fechamento do cadastro eleitoral. Eu vim transferir meu título para cá, para Três Lagos, como cidadão. Eu busquei emprego aqui, tive oportunidade e aí estou trazendo meu título para cá para ficar regularizado no município. Vim de inocência? Isso, vim de inocência. Tem uns três, quatro anos que eu já estou aqui. Primeira vez que vai voltar aqui? Primeira vez. Deixou para o último dia? Deixou para o último dia. Na verdade, correria do dia a dia no serviço. Aí hoje eu consegui fazer uma logística com a equipe e eu consegui ter esses minutinhos para regularizar aqui. Não foi diferente com o ajudante de serralheiro Salvador Pereira de Souza, que está há dois anos em Três Lagoas. Ele veio de Ubatuba, Estado de São Paulo, e também deixou para comparecer no cartório eleitoral no último dia estabelecido pela Justiça Eleitoral para fazer a regularização do título. Eu vim fazer transferência, transferir para cá. Primeira vez? Primeira vez. Quanto tempo já o senhor está aqui na cidade? Vai fazer dois anos. E agora que vem regularizar? Vem regularizar agora porque eu fui fazer biometria, não deu para fazer biometria. Tinha que deslocar. Aí não teve como fazer biometria. Aí eu só justifiquei. A chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, disse que a transferência de domicílio eleitoral foi um dos serviços mais procurados nesse período. Transferência e alistamento, primeiro título, né? Essas são as maiores procuras. Tem tido algumas revisões também, mas a maioria, primeiro título e transferência de domicílio eleitoral. Em Três Lagoas, mais de 4 mil eleitores estavam com o título cancelado. E nos últimos meses, período de maior divulgação para regularização do título, a chefe do cartório disse que a procura não foi tão grande. A regularização, como a gente vem comentando, ela foi baixa. Aqueles que estão cancelados, aqueles 4 mil e poucos cancelados, a gente teve uma baixa pequena, a gente esperava uma maior. Então a maior parte foi realmente de títulos novos e transferência de domicílio. Apenas no Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade pública no estado, por causa das enchentes, houve a prorrogação do prazo para regularização. Nos demais estados, o prazo final foi nesta quarta-feira. Sim, precisa estabilizar o cadastro para que as folhas de votação, né? Para que sejam realizadas, os sistemas para a urna. Então precisa de um sistema estabilizado para poder organizar a eleição. Obrigado. Obrigado.